E aí, vó? O que é, Nicolás? Fugão novo aqui. Vai rolar o quê? Deixa eu estrear meu fogão em paz e sai de perto. Ah, não. Eu tenho que ficar aqui, vó. Eu tenho que ver. Não, eu não vai ficar, não. E o bolo é do quê, meu amor? Tu não sabe que é bolo de chocolate? Que eu tentei fazer o primeiro no outro fogão e não deu certo. E leva o quê, o bolo? Nada. Não leva nada. Eita, que fogão lindo, ó. E essas patas daí. Vai, sai daqui do meu fogão. Vai, vai, vai pra lá. E aí, vó? E é o quê? Açúcar. Dá um pouquinho? Que eu acordei a marga. Sabe aí, sabe, sabe aqui, vai. Aí, até as coisas tá caindo no chão. É inferno. E qual que vai ficar o bolo? Marrom, Nicole, marrom. Eu acho que disse que é marrom. Que fogão bonitinho. Tá lindo, você tirar a mão do meu fogão. Meu fogãozinho real, cilindro, maravilhoso. Sala aí. Aí, o quê, vó? Farinha, é? É. Tu colocou farinha? Que farinha que tu colocou aí? Com Nicole. Se tu tá sem ter o que fazer, tu entra aí no Instagram da Casas Freire e veja o tanto de promoções que ele tem, agora não se rasga a preço. Toda semana, eles têm promoções. Então, segue eles aí pra tu ver. Eu não quero ver, não, vó. Eu quero ver tu aí, perto do meu fogão. Não, agora me perturbar. Você quer? Quero. Deixa eu fazer, meu bolo. Pai, Nicole. Cadê o do padre? Não tem, não, é? Não, tem não. Mas vai ser esse aqui da freira. Mesmo com as tuas perturbações, com as suas agonias, eu fazendo... Olha o bolo. O bolo saiu maravilhoso. Graças a você, meu lindo. Cadê o bolo? Corta aí, minha vó. Olha, o bolo tá fomegando. Perfeito. Toca aqui. E aí O bolo tá fomegando. O bolo tá fomegando.